E agora com vocês, J.V. e Barão Tecla! Eita menino, minha canafe, estou a referência, a putzara é recomeçar agora, riu menino? Ei meu barão, tá pronto aí, prepara os dedos, eu fico primeiro a integrar, acion! Exclusividade, o Mercedes Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sofrer fumaça, essa de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostas, tu gostas, tu gostas e lida a visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, tu romano, tu safaria, amanhã não vem Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostas, tu gostas, tu gostas, tu gostas e lida a visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu tô romano, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, tu gostas, 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 tu gostas e lida a visão que eu tenho Deixa eu voltar, deixa eu passar, meu bem Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostas, 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 tu gostas e lida a visão que eu tenho Vitor Faridão, aqui ó E quando a botaria bateu Já manda fazer daquele jeito que tu gosta E bota o D4, repi nesse rabo Caralho, Gó Jó Atenção, o outro ganhador do Fiat Se não comparecer aqui no palco, por favor É no peseiro do vaqueiro Já meu varão Vitor Faridão, mas meu vaqueiro O Zé Zé, meu legal Meu parceiro Fernando, o moral É no peseiro do vaqueiro Meu parceiro Vaznei Puxa mais um, meu varão É na pegada do menino Um aluzão pro meu grupo Os loucos da pisada, tem aí sim É no peseiro do vaqueiro Como é? A senhora É meu varão que tá no comando É senta, senta É senta, senta É senta, senta O meu varão que tá no comando Novinha se prepara Com o paredão no talo A novinha se prepara O paredão no talo A novinha se prepara Com o paredão no talo A novinha não aguenta É senta, senta É senta, senta É senta, senta Um aluzão pro meu parceiro Pedro, Maurício Luiz Vai o Toiremar Galera do sol doi, hein? Galera do maraquias Mostra o abraço Galera do galeme Galera do meu sol doi É no peseiro do vaqueiro Puxa mais um, meu varão Eita, conta serela Levanta a pessoa, me quarenta O vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, irmão Vou correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais domino e não senti seu cheiro É no peseiro do vaqueiro E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo boidava que já deram demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Ouvia no meu parceiro falou Então pensei comigo, quero ser teu namorado A dor pra mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor Tem conta como é que estou Tem conta como é que estou Meu parceiro Albertino da Rações Meu parceiro Danilo O moral é no peseiro do vaqueiro Meu parceiro Roberto Delfino E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo boidava que já deram demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Então pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Tem conta como é que estou Vaqueirinha no meu coração Bota pra mim, vamos botar boi no chão Me correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o mirino sem ter seu cheiro Vaqueirinha no meu coração Bota pra mim, vamos botar boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o mirino sem ter seu cheiro Bota pra mim, galera Tô fruto, tô viacho grande Tô patreiro do cavalo com alto de moral, hein Em breve viacho grande, hein, JV Em breve É navegada do menino, meu parceiro novo H1 PECA, meu parceiro pra do chão Puxa mais uma, meu garão É navegada do menino Moriago O Gepa do Major Vai ser rolão Vai ser mulher E vai ter problema pra mulher E aí 10 anos Aumenta o som que a menina vai tentando E vai tentando E vai tentando Aumenta o som que a novinha vai tentando E vai tentando E vai tentando Aumenta o som que a menina vai tentando Puxa, meu barão É H11 TEC O barão Homem da pisada Pisadinha do neguim É JV junto com a minha topo pisada e o meu neguim Passa o passão com o JV aqui, hein É assim, meu barão O Gepa do Major Puxa, meu parceiro pra do Jânio Martins Vai ser mulher E vai ter problema pra mulher Tu sabe como é E aí 10 anos Aumenta o som que a menina vai tentando E vai tentando E vai tentando Aumenta o som que a menina vai tentando E vai tentando E vai tentando Aumenta o som que a novinha vai tentando Puxa, meu barão Respeito, meu piseiro Meu parceiro do Jânio Martins Canal Planeta dos Marqueiros O canal estourado, hein Puxa mais um, meu barão É putaria que não quer Resorrecer Novinha louca Piro lixo na boca Corte o vento a mão Ela mece até o chão Novinha louca Piro lixo na boca Corte o lixo a mão Ela mece até o chão Tô no talentinho Tô no talentinho Agora faz o quadradinho Tô no talentinho Tô no talentinho Agora faz o quadradinho Tô no talentinho Tô no talentinho Agora faz o quadradinho Tô no talentinho Tô no talentinho Agora faz o quadradinho Novinha louca, pirulito na boca, copa o vento na mão, ela desce até o chão Novinha louca, pirulito na boca, copa o vento na mão, ela desce até o chão O sol no talentinho, só no talentinho, agora faz o quadradinho O sol no talentinho, só no talentinho, agora faz o quadradinho Vitor Faridão, meu parceiro do Cavalcante, Faridão Laranjinha Bora, passou, na senhora, grande pro GT, na senhora, é pra toda a cachaça, menina, senhora O quanto mais eu tenho saudade me dá, me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas quando é noite, deixa-me chorar, daria a minha vida pra te ver E assim meus dias vão, é dançada que não passa, pra não morrer de paixão Se o mundo não desabar Aí eu canto uma canta, pra minha solidão desfazda É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canta, pra minha solidão desfazda É a solução pro meu coração não chorar É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canta, pra minha solidão desfazda Aí eu canto uma canta, pra minha solidão desfazda Aí eu canto uma canta, pra minha solidão desfazda E assim meus dias vão, é dançada Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ai, eu gosto por acender Que na minha mente só fora eu vou Mas quando é noite, deixa-me chora Daria minha vida pra te ver Ai, eu gosto por acender Que na minha mente só fora eu vou Mas quando é noite, deixa-me chora Daria minha vida pra te ver E assim, meu dia, amor Essa saunade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desama Ai, eu canto uma canção Uma voz de novo É a solução do meu coração não chorar E aí, eu canto uma canção Pra minha solidão se espada É a solução do meu coração não chorar É a solução do meu coração não chorar É a solução do meu coração não chorar Mas não fica de papapá Essa novinha Ela tira minha roupa Essa novinha mexe muito gostoso Não dá pra ver Ela gosta no que vai Novinha, safada, simpática Não deixou o varão Só gostou e quero mais Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Minha amiga Débora Oliveira A morena mais linda dessa festa Puxa, meu barão Bota no piseiro do JV Meu filho, assim, ó Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Não dá pra ver Não dá pra ver Minha amiga, minha roupa Essa novinha mexe muito gostoso Não dá pra ver Que ela gosta do que vai Novinha, safada, simpática Não deixou o varão Com gostoso e quero mais Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Vai, é bola, vai Quer ler Descendo Descendo Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, é bola pro pai Novinha, vai Descendo Descendo Bora, meu barco, meu bebê Do parceiro junto Bora, meu legal dia Do parceiro novo Verão, do cara Do parceiro de meu som É JV, assim, ó Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não tem canto Papá, papá O tratamento Ela tira a minha roupa Essa novinha mexe muito gostoso Não dá pra ver Do jeito que ela faz Novinha, safada, simpática Deixou o barão Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, é bola pro pai Novinha, vai Descendo 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 Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, é bola pro pai É um vaqueiro Descendo Descendo Já meu barão É do piseiro O piseiro Que tu respeitem É barão Na teca A pesadinha do v Mé Exclusividade Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto o que ela me respondeu Quero dar pra só beijar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto o que ela me respondeu Quero dar pra só beijar Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim e porra pra ser porra Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dar pra só beijar E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim e porra pra ser porra Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijar Ela é grudada em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto o que ela me respondeu Quero dar pra só beijar E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim e porra pra ser porra Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijar É no piseiro do raqueiro O Iacete gravando duro Ao vivo, hein Vitor Faredão No piseiro Paulo É na telha Do Silene No piseiro O Iacete gravando duro Puxa mais uma Meu barão Se tem bebida Se tem bebida Tem som Se tem som Tem novinha Se tem novinha Eu tô lá Fazendo a sacanagemzinha Eu tô da putaria Sacanagem rola Solta Bora tomar uma Não Bora tomar Toda Bora tomar Uma Não Bora tomar Toda Montagem regressiva Pra ela jogar Bumbum Cinco Quatro Três Dois Um Vai Taca Taca Vai Taca Bumbum Vai Taca Taca Vai Taca 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 Novinha Bora Vai Vai Taca 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 Meu parceiro João Vitor Taca 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 Vai Taca 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 Puxa Meu varão É meu Pendeiro Respeito Meu piseiro É Na Venha Não Menino Se tem Bebida Tem Som A sacanagem rola toda, bora tomar uma não, bora tomar toda, bora tomar uma não, bora aqui ó, contagem regressiva, tá aí pra jogar um bum, cinco, quatro, três, dois, vai taca, 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 vai taca, taca bum, vai taca, 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 vai taca, taca bum, taca novinha, taca bum, taca nowvinha, taca bum, vai taca, 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 vai taca, taca bomba taca novinha, taca bum, taca novinha, taca bum Puxa meu barão Ó o solinho, ó o solinho, tacando, eu adoro esse solinho barão Assim ó Respeita o meu dever Seu parceiro é o mestre nos asações, mora onde? Seu parceiro ia acender gravando tudo ao vivo, hein? Bora pra chamar a senhora Acontece você toda a minha vida, um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e se meu parceiro sincero Galdino, minha amiga Lucia Um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, sem você não quero mais chegar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, sem você não quero mais chegar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, sem você não quero mais chegar Além dessa vida, além dessa vida, além dessa vida, além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui, eu sei que vou te amar em todas essas vidas Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amarS Vem me amar, vem me amar Despeito meus soares, hein Terra do JV Aqui é sempre aqui o primeiro, hein Renavega na sala Só pra me garantar tempo Maraquia, meu papel, Fernando Equipe pilotos do grau Jamais um ano e o barão Se tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho só com isso Meu instato tá valendo o quê? Se quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não ligou, mas amor Agora tá pesante, é só dizer vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nada, nem 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 Ainda você se quer E tá mandando E todinho porque Não vem que eu tenho compromisso O meu estado tá valendo o que Cê quer com meu namoro em risco Que o parceiro Giliardê Bacilou, não vingou, não chamou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Meu parceiro Roberto Cê quer ver eu trair meu bem Eu disse o nanani nem vem Enquanto ela é só uma Igual você se sente Cê quer ver eu trair meu bem Eu disse o nanani nem vem Igual ela é só uma Igual você se sente Cê quer ver eu trair meu bem O nanani nem vem Igual ela é só uma Igual você se sente A paixão do meu barão Eita, moleque Tô roubando a gota, viu Meu parceiro Roberto Vaqueiro, rei testado Atenção meu parceiro Tico Tô chamando você lá na venda da feijar Bora apaixonar meu barão Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Tendo exibida E troca eu por ele Vejo pra me olhar Como quem diz em casa E no meio da festa Um sulto de amor Peguei ela no braço E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Fui conformado E dois oito caídos E os tios convidados E queixam caídos Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois oito caídos E os convidados E queixam caídos Me vendo levar ela embora comigo Eita, solinho apaixonado O parceiro Cicinho Soares Baternona A de São Político Militar Falta na segurança do local É na pegada do menino O que eu digo assim Não parou Vejo pra me olhar Vão como quem diz em casa E no meio da festa Um sulto de amor Peguei ela no braço E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E o mundo caindo